E essa aqui é a câmera frontal do Samsung Galaxy S23 FE Caminhando no meio da natureza, minhas tatuagens novas E aí, o que vocês acham da qualidade? Compara com o iPhone da vida? O que vocês me dizem? Esse aqui é o S23 FE, câmera frontal Galera, e é impressionante o tanto de água e o tanto de gente que tem aqui Estou aqui com a minha esposa, olha aí Modo retrato duplo, olha só que legal Está desfocado o fundo e focado em mim, nela E olha aqui essa câmera do S23 FE, hein? Muito boa para viagens, boa mesmo, hein, cara? Olha isso Parece que está melhor que a do S23 Ultra para Instagram É que a iluminação também está perfeita, né? Luzinha soft, do jeitinho que Deus planejou para a humanidade Então está ajudando também, né? Mas olha que câmera Boa demais, hein? Mano, olha isso, a água cai lá E vem ao contrário molhar a gente aqui Que doideira Olha o óculos, tudo molhado É muito top, velho E lá é o Brasil Lá é o Brasil Eu quero me molhar E aí E aí Mano, o tigrinho tá pagando bem aqui em Buenos Aires, velho. O tigrinho tá pagando aqui, tá, Guilherme? Aqui o tigrinho paga. Ganhou. Puxa a lavaquinha. Puxa, puxa. Cara, olha a loja flagship da Motorola aqui no Palermo. Puta merda. Que coisa bonita, hein? Vou ter que vir aqui aberto pra ver. É um absurdo a diferença que os fios rebaixados fazem no urbanismo, na estética da cidade. É um absurdo São Paulo ter tanto fio emaranhado. Olha aqui isso aqui. Você consegue ver a cidade, a cidade é limpa e bonita. Quando não tem aquele monte de fio, tudo grudado um no outro, que daí qualquer chuvinha derruba. São Paulo toma um pau de Buenos Aires. Você tá doido? Não tem um fiozinho aqui, ó. Uma pipa enroscada. É feio, hein? Feio. E aí agora querem cobrar do contribuinte uma taxa extra. Olha essa mulher. Meu Deus. Oh, my God. Jesus. Mano, uma coisa muito engraçada aqui na Argentina é que eles são inimigos do gelo. Você compra uma coisa na geladeira do mercado, no bar, até a cerveja. Até vem frio, mas não vem gelado. Rapidinho no copo esquenta, na mão piorou. Tipo, comprei o monstro agora e ele não tá gelado. Não tá delicioso. A cerveja ontem no bar, na chopeira, não sai como se fosse um lugar muito frio na Europa. Mas não é. Aqui é calor também e as coisas vêm quente. Olha só, pensa bem. Aqui existe um senhor feudal, vamos supor. Aí você vem aqui e trabalha pra ele. Ele mora no castelo. Você não ganha muito bem. Você é pobre. Você vem e dorme na vila dele, porque ele precisa de você pra trabalhar. Então você dorme em uma cabaninha que ele construiu aqui. Pode ser ruim. Você come e dorme. E bebe e festa. Várias festas. Muitas festas por ano existiam na época medieval, até pra que os trabalhadores não se revoltassem tanto. Além disso, trabalha só 6 horas por dia e apenas 50% dos dias do ano. Então, 182 dias e meio de trabalho pra 182 dias e meio sem trabalho. Onde comer, onde dormir, trabalho garantido. Será que é bem melhor mesmo hoje? O pior dos servos feudais trabalhavam menos, trabalhava menos do que o trabalhador médio em 2023. E tinha garantia de onde morar. Isso é um absurdo. Medieval. Medieval. E... Dois. Você tem um absurdo? orde de um absurdo. O que é o que é? Onde é o bebê? O que é o bife, viu? Você é do mesmo tamanho? Não. Pode ir? Não, mas o tamanho do seu. Isso aqui? Vai, vai. Galera, e a florada genérica, eu achei que era super estimada, mas não é não, cara. Que coisa bonita, velho. E o mais impressionante é que essa coisa desse tamanho abre. Com o calor a tulipa abre, quando refresca a tulipa fecha. E aqui é a mesma coisa, florada genérica. Vale a pena conhecer, hein? Que negócio legal. Escadaria do rock, Balboa? Galera, tudo bem? A beleza. Olha a beleza dessa faculdade. Tem alguma no Brasil que é similar a essa? Eu não sei mesmo. Olha a imponência disso. É um serrote? Sim. Não tem no Brasil. É um serrote. Chega. É um serrote. É um serrote. É um serrote. É um serrote. Bem aqui no bolso Sensacional Nesse prédio da Galeria Pacífico Fica ainda mais bonito a noite Gente E a rua florida tem muita vida ainda mesmo Mais tarde Não está florida Não viemos na data que ela está florida Mas ainda tem muita vida a noite Muita gente vendendo artesanato Muita música, muita arte E lojas de souvenir É um ponto muito turístico Vou dar um rolê por aqui 34 anos e estão pedindo O documento dela no cassino Galera e como a internet lá na Argentina Não era das melhores Vou postar algumas imagens ainda que eu fiz Com o S23 FE Inclusive essa aqui é a câmera Frontal do S23 FE Estou de bike, está ventando bastante E aí, será que ele serve Para as redes sociais? Vou postar algumas imagens Que eu fiz viajando E outras aqui Usar filtrinho também Que vocês gostam Comenta aqui o que você acha Do S23 FE Aqui no Instagram Só foto da viagem Mas vamos voltar para a realidade Um pouquinho Estou indo trabalhar E minha mãe E minha mãe levou o carro Para arrumar o carro dela E o caralho Vou te dar um brinde E trocou o escapamento Sem pedir E agora faz esse barulho Aqui do caramba E ainda está falhando o carro Porque o escapamento Está zoado Oh meu Deus Esse brinde Foi zoado E agora eu vou no correio Fazer uns envios aqui Mano Câmera selfie do S23 FE Chuvão Tomei chuva Passei raiva Que aqui na minha cidade Quando chove Ninguém mais sabe dirigir E não deu certo o envio Mais uma vez Quando chove aqui É muito complicado Gente Trânsito fica uma merda Cai internet Cai muita árvore Muito arborizada a cidade E os cabos todos Para fora Eu elogiei lá em Buenos Aires Que são rebaixados Porque inclusive Não acontece isso Da árvore cair Derrubar toda a fiação E a gente ficar sem internet Sem energia Agora voltar para casa Tomar mais chuva Mas pelo menos A câmera do S23 FE É bem boa Mas eu vou falar um detalhe Importante aqui para vocês Com o filtrozinho aqui agora Eu fui lá para a Argentina E o S23 FE Foi a câmera favorita Do meu grupo de viagem Estávamos em 6 Tínhamos ali Iphone 14 Galaxy Z Flip 5 E mesmo assim As fotos do S23 FE Estavam saindo melhor Então eu tirei foto De todo mundo Resultado 240 GB Já ocupados Na memória interna Desse meu celular Que é 256 E ele começou sim A ficar um pouco mais lento Tá Mas a câmera Realmente é muito boa Só que assim Eu fiz muitas fotos E vídeos Em uma viagem Para todo mundo Vou simplesmente apagar E já era Ele vai voltar a ser Um celular muito bom Que ele é Mas é um detalhe chato Já está ficando Meio lento Um mês de uso E muitas fotos De uma viagem Isso é chato Me incomoda um pouco Não deveria acontecer isso Tem bastante gente Me perguntando Se ele esquenta Só porque ele é Que sinos Vocês acham que esquenta? Não é assim não Não mano Dito isso Eles esquenta um pouquinho Vocês acharam Que eu não ia aparecer No teste? Vocês acharam Que eu não ia aparecer? Tá chovendo Não dá pra eu ir lá fora Mas eu apareço Aqui no sofá Eu apareço Aqui no sofá E eu achei Muito bom Esse S23 FE Eu achei Eu achei Muito bom O S23 FE Olha só O tanto de pelo Que fica no sofá Né cachulinha? Gente Vocês viram aí O comentário Né? E eu também Estou achando Até melhor Do que o S23 Ultra No Instagram Não é zoeira não Mas eu já falei isso Quando lançou o Fold 5 Também Mesmo o celular Sendo pior Eu acho que a Samsung Por software Prioriza o celular Mais novo Que é o que ela Quer que você compre Né? Ela acabou de lançar Ela precisa vender Ela quer que você compre Então eu acho Sim que ele está Realmente melhor Do que o S23 Ultra Assim como o Z Fold 5 Também estava Mesmo o celular Sendo pior O que vocês acham? Pai Será que a câmera Do S23 FE É boa? Será? O que você acha Pedrita? Hã? Olha isso aí 4K Na câmera frontal 60fps Olha aí A câmera Do S23 FE Vem Pedrita Vem Olha aí Vem ó Vem ó Câmera traseira Agora E aí Está chovendo lá fora Não dá para sair Com a Pedrita Mas dá para mostrar Para vocês A qualidade Dessa câmera Do S23 FE Eu gostei demais Vocês viram aí Nos stories E os vários posts E fotos Que eu fiz Durante a minha viagem Realmente Impressionante E a Pedrita Não é para bagunçar não Também gostou muito Do S23 FE Galera Então é isso Eu achei muito bom mesmo O S23 FE Realmente eu achei ele melhor Do que o S23 Ultra E assim É um iPhone 15? Não é Mas Olha só Pera aí Peguei uma luzinha Pronto Já ajudei o celular A trabalhar melhor E é isso Eu gostei muito Do S23 FE Achei ele uma ótima opção No geral Esse filtro aqui Do churrasco É de doer Mas está aí S23 FE Uma ótima opção Custo benefício Para você criar conteúdo Então Não tem que gastar 5, 6, 7 mil reais Para ter um celular Para criar Conteúdo com qualidade Você consegue Com um celular De 2 mil 2.500 reais Com altíssima qualidade Isso Com qualquer jeito Pegando e gravando Se você tiver Uma iluminação Se você tiver A condição ideal Um microfone externo Se você tiver também Um pouquinho mais de esforço Na edição Você consegue Alto nível de produção De conteúdo Com o S23 FE Mas essa é só A minha opinião Eu quero saber A sua opinião Aí nos comentários E se você não é inscrito Do canal também Já se inscreve aí Deixa o like E aí O que você acha Do S23 FE Eu estou achando Que ele vale muito a pena Inclusive para Instagram Mas eu quero saber A sua opinião E agora eu vou dar Uma voltinha Com a Pedrita também Tadinha Deixa o like aí Para eu conseguir pagar Aquela ração dela A creche Que vocês sabem Que ela gosta E eu espero ver você Em mais vídeos Então se inscreve aí No canal